Fortalecer o pequeno negócio no Brasil. Um comitê criado hoje pela presidenta Dilma Rousseff pretende, entre outras ações, reestruturar o Simples Nacional, que facilita o recolhimento de impostos. A ideia do grupo é também reduzir o tempo de abertura e fechamento de micro e pequenas empresas. Kelly Ferreira tem uma empresa que vende salada de frutas em Brasília. Ela demorou um ano e meio para abrir o negócio. A gente teve uma dificuldade por conta de algumas burocracias, de formalização, de empresa. Aí você já começa a ficar meio que assustado. O que eu vou enfrentar? Reduzir o tempo para abrir e fechar um negócio no Brasil é uma das principais tarefas de um comitê instalado hoje pela presidenta Dilma Rousseff. O grupo é formado por seis ministérios e a secretaria da micro e pequena empresa. E foi criado para planejar ações de apoio aos pequenos negócios. E para agilizar a abertura de empresas no país, está sendo desenvolvida uma página na internet. É o Rede Sim que passa a funcionar a partir de junho. A ideia é ajudar quem quiser abrir uma empresa a encontrar, num único lugar, todas as informações necessárias. O Brasil demora 150 dias para abrir uma empresa e para fechar, não fecha. Nós não conseguimos fechar a empresa no Brasil, tal a burocracia. A determinação da presidente é que até o final do ano, e eu começo agora a caravana da simplificação, viajando de norte ao sul do país, para integrar os estados e os municípios neste portal. Esse portal fica pronto digitalmente no mês de junho e até dezembro nós temos que estar com adesão de estados e municípios para baixar o tempo de abertura de empresa no Brasil para cinco dias. O comitê criado hoje também tem como tarefa facilitar o crédito, eliminar as barreiras para o comércio internacional e incentivar a pesquisa para as micro e pequenas empresas.